Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender essa linda pulseira, eu espero muito que vocês gostem, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Olha, eu vou estar usando essas três pecinhas aqui pra fazer o feixe da pulseira, que é um elo lagosta. Eu vou usar cristais número 10 e vou misturar algumas pérolazinhas número 8 pelo meio, e também vou usar pérola número 4. Então, eu peguei aqui um metro de fio, 0,40, e eu vou passar aqui, ó. E eu vou botar umas pérolazinhas aqui, ó. Vou passar aqui, não, vou colocar primeiro as pérolazinhas, depois eu vou colocar ali por dentro do elo, vai ficar mais bonitinho. Então, eu pego aqui uma, ó, eu peguei aqui sete pérolas, número 4, ó, vou pegar meu elo, ó, vou passar aqui por dentro, ó. Vou pegar outra pérolazinha, número 4 também, e vou entrelaçar aqui. Ó. Vou pegar aqui a pontinha. Ó, vou entrelaçar aqui. Vou juntar as pontinhas aqui. E o elo vai ficar aqui, ó. O dedo, ó. Agora, eu vou pegar aqui, ó, uma pérola número 8, um cristal número 10, e outra pérola número 8, e eu vou entrelaçar meu fio aqui, ó. Agora, eu vou pegar aqui, ó, esse cristal dessa cor aqui, agora, de um lado, ó, um de um lado. Uma pérola do outro lado, uma pérola do outro lado, e vou pegar mais um cristal e vou entrelaçar. Passo aqui no meu fio. Vou entrelaçar. Vou puxar até aqui, ó. Novamente, ó, um cristal de um lado do fio, uma pérola do outro lado, e eu vou pegar mais um cristal e vou entrelaçar. Ó, vou misturando aqui, tá vendo? Agora, eu vou pegar um cristal de um lado. Uma pérola do outro lado, mais um cristal para entrelaçar. Ó, ela não vai ficar certinha, vai ficar misturadinha, tá vendo? Ó, como que ela vai ficando, terceirinha. Novamente. Uma pérola de um lado. Um cristal do outro, mais um cristal para aqui entrelaçar. E vocês vão fazer assim até o tamanho que vai dar no braço. Eu vou fazer a minha e eu já volto aqui com vocês. Pronto, chegando aqui no final, eu vou passar um cristal de um lado, um cristal do outro lado, e vou entrelaçar aqui com a perlozinha número 4. Ó. Vou entrelaçar aqui com a número 4. Agora, eu vou pegar em só um lado do fio, eu vou colocar aqui, ó, sete perlozinhas. Só em um lado. Ó, só de um lado eu coloquei sete perlozinhas número 4. Agora, eu vou pegar meu elo, vou passar aqui por dentro, ó. Vou passar por dentro do fio. E aqui, eu vou amarrar. Vou fazer vários nozinhos aqui. E vou fazer, vou finalizar. Então, eu vou fazer meus nozinhos aqui e vou cortar e já volto. Ó, agora eu vou pegar aqui o elo. E eu consigo abrir com a mão mesmo, ó. Abrir ele aqui. Vou pegar o fecho e vou colocar aqui por dentro, ó. Coloquei. E vou apertar aqui, ó. Então, a parte de fechar vai ficar aqui e o outro lado. Assim, ó. E eu fiz um total aqui de 16 carreirinhas, ó. 16 florzinhas aqui no total. Pra meu braço. Dependendo do braço aí, tem que ser menor ou maior. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula. E aí